Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da ditadura cubana que exigiu que um bebê de 3 anos de idade compareça à delegacia para prestar depoimento e a avó dele também, que é mais velha. Vamos entender por que isso? A gente tem que entender, porque a gente está caminhando nesse sentido, né? O Brasil já está adotando todas as políticas bolivarianas de prender a oposição, acusar o candidato de oposição de coisas aleatórias. Enfim, estamos caminhando no mesmo sentido cubano, então vai se preparando para esse tipo de coisa aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Translibertária, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Cuba é aquele negócio, né? É uma ditadura absurda e olha que curiosidade. Você lembra quando teve vários protestos, né? Foi 2021 isso? Foi uns dois anos atrás, teve vários protestos lá em Cuba, em várias cidades e coisa e tal, o pessoal demandando liberdade e coisa e tal. O que Cuba fez? Sentou a polícia em cima do pessoal, mais de mil prisioneiros presos políticos, porque atentaram contra a democracia. Onde que eu já ouvi esse papo de atentado contra a democracia antes, né, cara? Ah, o Alexandre de Moraes também prendeu um monte de gente por atentado contra a democracia. Então você pode ver que a gente está caminhando exatamente nesse mesmo sentido, que você não pode questionar a democracia, não pode, não pode questionar as instituições, não tem que obedecer calado e se questionar alguma coisa, é crime, vai pra cadeia, né? E o absurdo do absurdo é que parece que uma das pessoas que, um dos presos políticos lá, que é o Idael Naranjo Pérez, não sei se eu pronunciei o nome dele corretamente, ele foi preso lá, estava lá nos protestos de 11 de julho de 2021, então 2021 mesmo, ainda é um dos presos e aí chamaram a filha dele de três anos de idade pra falar. A filha dele, na época dos protestos, tinha menos de um ano de idade, agora tem três anos de idade e vai ter que prestar depoimento. Pra que isso? Dá pra ver que claramente é a mesma coisa que estão fazendo aqui no Brasil. Estão prendendo o Bolsonaro e também estão querendo quebrar o sigilo da Michele Bolsonaro, de quem é próximo do Bolsonaro e coisa e tal. Por quê? Porque não basta atacar a pessoa, tem que atacar todo o entorno dela. Pra doer bastante os filhos do Bolsonaro, não sei o que, tem que atacar todo mundo, porque é assim que funciona o regime bolivariano, né? O pessoal não quer largar o poder de jeito nenhum. Surgiu uma oposição, qualquer oposição vão dar um jeito de fazer isso. Eu tenho visto aí umas pessoas falando aqui no Brasil que Ah, não, Bolsonaro, deixa o Bolsonaro pra lá, não vamos falar de Bolsonaro mais não. Vamos procurar um outro nome na direita, sei lá, alguém da direita, o Dória, quem sabe o Dória, né? Ou o Frota, o Alexandre Frota, quem sabe? Joyce Hasselman. Tem tantos nomes bons na direita pra gente escolher. O pessoal não percebe que qualquer pessoa da direita que começar a despontar agora, o tratamento vai ser o mesmo tratamento do Bolsonaro, meu amigo. O que a gente tá vendo aqui é o surgimento de uma nova Venezuela. É o que a gente falou que ia acontecer, é o que está acontecendo no Brasil neste momento com a prisão de Bolsonaro. Prisão que, neste momento que eu gravo o vídeo, ainda não aconteceu, mas que tem tudo pra acontecer aí em algum momento. Enfim, tá aqui, ó, o cara foi preso em 11 de julho, chamaram a filha dele, o bebê de 3 anos, pra comparecer na delegacia. E também a avó, né, que é a mãe do preso aí, que tá na cadeia, né? Olha que absurdo isso daí. Certamente o Alexandre de Moraes daqui a pouco vai estar no mesmo esquema com isso daí também, chamando o filho de quem tava lá em Brasília no dia 8 e coisa e tal. Mesmo esquema, né? E pra vocês irem se preparando, porque aquilo que eu falo, né, a gente tem que ir vendo como é que vai ser a coisa. Mas, ó, o passo seguinte é esse. A queda econômica já tá acontecendo, né? Economia indo pro saco já tá acontecendo agora. E aqui o corralito financeiro já tá amplamente funcional lá em Cuba, já falei sobre isso, inclusive. Você não pode sacar mais dinheiro, não. Não pode sacar dinheiro, porque sacar dinheiro leva a negócios escusos. Qual que é a ideia? Que muitos cubanos, pra fugir da inflação, que a inflação lá tá galopante, têm comprado dólar, né? É lógico, faz todo mundo. O pessoal da Argentina, a mesma coisa. O seu dinheiro você sabe que vai desvalorizar o tempo todo. O que você faz? Você saca o dinheiro e compra dólar. E aí, pra impedir isso, eles proibiram as pessoas de sacar dólares. É lógico que também você não consegue fazer a troca de peso cubano pra dólar no banco, então você fica forçado a ter o peso cubano. Tudo que você pode fazer é gastar aquele dinheiro e é isso que tá acontecendo lá. Vai se preparando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau.